Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tantas estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é mel Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você eu não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você eu não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tantas estrelas brilhando no céu Pra que tanta amargura se você é mel Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanto ódio se eu te quero bem Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você eu não tenho nada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Eita vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você eu não tenho nada Eita vida boa perreada Transcrição e Legendas Pedro Negri